Ele viu, ele pensou que eu tivesse soltado dele pra ele correr. Ele começou a correr rapidão, assim. Ele foi dar limpo e começou a correr. Abre aí essa porteira. Ele vai ali, acho que é a porteira. Qual? Aqui, ó. Quando ele abre essa porteira aí pra nós. Pra nós três, pra nós. Olha, olha, a palusa é melhor que o meu. A normal. Vou deixar o vencer, mas ele tava mais gostoso do meu. Segura a palusa aí. Não. Fala pra frente. Tem um olho que ele não enxerga. Tem que chegar no olho que ele enxerga. Carvalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL